Porque se o presunto, né, o X9 boiar, arranca o presunto, o presunto boia, o presunto boia, e aí o chuchu trepa na cerca, porque você sabe que, você já viu o pé de chuchu, né, ele vai subindo por cima de tudo, o chuchu só por tudo, irmão, e ele vai matando a horta, porque ele vai tomando toda a tua horta, ele vai tomando tua horta, ele vai subindo por cima da cova, ele soa por cima do homerão, o chuchu vai se alastrando, e aí o chuchu quer pegar o sol sozinho, e tudo que tá na sombra do chuchu seca e morre, o chuchu vem e cobre tudo a tua horta, entendeu? Então, esse, o Gói, e toda essa turma, o SWAT, eles estão manipulando alguns jovens políticos de direita com esse negócio de vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar. Porque, na verdade, eles querem fazer chover, mais uma vez eu vou dizer, pro presunto boiar, e o presunto boiando, o chuchu domina toda a horta, e o chuchu dominando toda a horta, os caras vêm pro poder, só que, tem alguém que tá no meio do caminho que foi muito útil, que agora tá atrapalhando o negócio, porque não para, tá sem controle, é como um caminhão descontrolado numa descida, sem freio, continua gerando muita animosidade, criando muito problema, e os caras tão querendo se livrar dele, até agora foi muito útil. Então, pode ser que a gente veja alguma coisa vindo deste cenário, mas eu, particularmente, é a minha opinião, duvido, mas eu tô te dando o cenário possível, ok? Vamos dizer que tem aí, 50% de chance de ter acontecido, mas eu acho que não. As pessoas acham que sim, eu, particularmente, acho que não. Tá? Na minha opinião, eu acho que o chuchu não sobe a cerca. Minha opinião. Ok? Não só baseado nas coisas que Deus tem me mostrado, mas também baseado nos apontamentos que eu tenho visto. Entendeu? Nos apontamentos que eu tenho visto. Então, agora, a gente vai, a gente vai, eu quero falar pra você um pouquinho aí, o seguinte. A gente tava pensando o porquê, segundo cenário, tá? Segundo cenário. A gente tava pensando no porquê alguém fazer uma reunião e convidar 20 generais, de 4, 20, de 4, das antigas, tá? Esses caras são da escola. Anote o que eu tô te falando. De 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Quem estava na reunião. O que quer dizer na escola? Participou da formação da academia nesses anos. Ok? Então, é um grupo específico. Tá? Só de general de 4 estrelas. Que estavam naquela foto que eu te mostrei. E tinha dois também. Da ativa, por isso eles estão farnados. Mas a pergunta que eu não queria calar era o seguinte. Por que da reunião? Que era uma coisa que ninguém entendia. Então, existem, existem ainda duas possibilidades. Primeira possibilidade. Pode ter sido um convite do comandante do CML, que é CML, pastor. Comando Militar Leste, o CML. Ou pode ter sido um convite do comandante do exército. Para quê? Para sondar o pessoal da velha guarda e os veteranos. Em que lado eles estão? Você pode olhar pra mim e dizer o seguinte. Pastor, aí já existe lado? Sim. 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 Ok? Sim. Já existe lado. É... Em 64, eu queria falar pra você, porque a história sempre se repete, né? Entendeu? A história sempre se repete. Ok? Então, eu tô te dando... Tô te contando a história. Tá legal? A história sempre se repete. Em 1964, eu nasci em 70, eu não era nem nascido. Quase houve um confronto entre o exército do Rio de Janeiro, que estava no Rio de Janeiro, contra o exército que estava em São Paulo. A maioria de vocês, a maioria de vocês nem sabe disso, a maioria de vocês nem sabe disso, então eu vou te contar essa história, tá? E eu quero que você preste atenção no que eu tô te falando, senão você não vai entender o contexto. Em 64, o comandante da academia, que na época era o general Médici, tirou todos os alunos da academia, da AMA, academia militar das agulhas, né? E levou eles para a Dutra, em caminhões, todo mundo foi pra lá e tal. E eles desceram na Dutra e formaram ali uma barreira para impedir que os dois comandantes de exército, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro, entrassem em combate. Em 1964, essa história. Eu tô te contando a história que o pessoal que viveu isso me contou. Eu tô te contando uma história que o pessoal que viveu isso me contou. Então eu não tô te lendo livro, nada disso. Tá? Eu tô te contando o que tá acontecendo no Brasil e eu espero que você esteja prestando atenção e entendendo. Então foi colocado esse grupo, o general Médici, que levou todo esse grupo e colocou eles ali no meio dessa BR, né? Essa rodovia, pra que não houvesse um conflito entre duas tropas antagônicas, que tinham pensamentos diferentes. Sacou? Então, a gente hoje, observando a história, esses acontecimentos foram os em 64, irmã. 70 foi que o pastor nasceu, 64. Então, quando a gente conversa com os caras de cabeça branca, a gente fica observando o cenário. Porque isso está se repetindo. Isto está se repetindo. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem que essa reunião foi pra sondar o coração dos caras dessa geração. Que foram os comandantes e professores dos caras que estão na ativa hoje. Muitos. E o comando no exército, ele é uma coisa meio que paternal. Entendeu? Então, não ache você que esses caras antigões, que foram os caras, que eles não têm predominância. Que eles não têm, não mandam nada. Que ninguém, que os caras cagam pra eles, não se enganam. E eles são tão importantes que eles foram chamados. E houve lá uma conversa que ninguém sabe o que foi que eles conversaram, que ninguém fala nada. Inclusive, o general Barra lá, que é um cara bem, né, mais antigo e tal. Ele falou que esse tipo de conversa só se tem no pé de orelha. Ninguém tá falando nada. Ninguém vai falar nada. Só que, o que eles disseram é que todos estão imbuídos no mesmo pensamento. Os velhos, os mais antigos, todos pensam da mesma maneira. Mas eles pensam o que, pastor? Eles pensam sobre o campeonato de futebol. Agora eu vou te contar o campeonato de futebol que tá acontecendo no exército. Você não sabe, vou te contar. Tá acontecendo no campeonato de futebol. Então, existem quatro times que estão em campo jogando, disputando o campeonato. É um quadrangular. Quatro times. Tem o time dos brigadianos, que é a brigada. Tem o time das divisões. Que a gente vai chamar de divisão, brigada, divisão. E mais dois exércitos. No Brasil, tem cinco exércitos. Sul, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste. Cinco. Nordeste, né? Ou são cinco ou sete, mas acho que é cinco. Então, nesse campeonato, tem quatro jogando. Um, os seus capitães, os seus treinadores. Cada um, cinco, né? Cada um com os seus treinadores. E tem dois, junto com os brigadianos, o time dos brigados e o time da divisão. E tá todo mundo inconformado com a decisão do campeonato. Por quê? Porque o juiz deu um pênalti aos 47 segundos do tempo. E quando os caras foram consultar o VAR, eles descobriram que não foi pênalti. Então, agora, eles estão numa sinuca de bico. Porque eles estão em vias de ter uma grande briga. Porque ninguém quer perder o caneco. E aí E aí